Vai subir a bola pra você ligado no Amway Center, Orlando, Flórida, sumiu, tá valendo, é pré-temporada. O Kiki faz o passe lateral pra Goga Bittazzi e o arremesso de fora, Riostan. A defesa, muito pegada. Tá marcando agora ali o Bittazzi, passa embaixo é o Anthony Black, passa é o último, o Kiki de 3 pontos, Magic. Corte da defesa do Orlando. Jett, que bola o Bittazzi. Vai que marca, 6,50 por jogar, Machado, da lateral do Garrafão, vem pros dois pontos. E os primeiros pontos do Flamengo na partida com o Scott Machado. Anthony Black, bela jogada com o Tio Mokiki. O Orlando tá conseguindo fazer essa marcação especialmente por zona, né, uma marcação mais focada no Garrafão. E desafiando o time do Flamengo a chutar daí. E agora cai, é o Flamengo, o Scott Machado, bateu pra sexta, o passe é o Jaú, e os dois pontos do Flamengo. O rebote com o Brandon Williams. Já mais alterações na equipe do Orlando Williams. Boa defesa agora do Flamengo, o Jaú puxou contra-ataque, vem contra o Schofield, bateu pra sexta, num contra um, Jaú. Cada um no seu. Jumbo Kiki. Sem bola é importante também pro Flamengo. É fundamental. E a bola não para de cair o pé. Um pouco mais confortável também essa bola de três, a especialidade do Batman. Williams. E os dois pontos do Orlando. Bela infiltração de Brandon Williams. Na Argentina, na armação, então, o Mago, Balbi, com seus 34 anos de idade. O Grayser vai chutar de muito longe. Puxa, a bola cai! E a galera lá de Marabá, no Pará. Pessoal do Flamengo. E Deodato, posse Flamengo. Dez segundos, vai ter que chutar. Vem o arremesso de fora! Mike abre os braços, faz a marcação alta. Black, Bitazzi, Krim. Para a infiltração e a gravada! Sobe para a Dunk, Traveling Krim. Moxou para o lado esquerdo. Bitazzi colou na marcação. Gui volta para o Balbi. Bate a bola ali à esquerda contra o Anthony Black. Fica sem espaço para o arremesso. Vai ter que chutar. Ou virar. Ele faz um passe mais errado. O Anthony Black rouba a bola para o Orlando. Belo passe picado. Acha no ataque o Houston. Jamal Mosley grita com o time. Lá em cima o Houston. Bloqueia o Howard. Se posiciona ali o Anthony Black para a finta. A infiltração, a jogada individual na área pintada. E os dois pontos do médio. Vamos para a segunda metade. Segunda metade de jogo e você curte com a gente. Roubou o Gui, Deodato. No contra-ataque, os dois pontos para o Flamengo. A bola do Filipe Ovici não está caindo. Lidera o time até aqui. Liderava até aqui em rebotes na média, na temporada dos dois jogos. Livinha para arremessar. Livinha. Fichado. Consegue a jogada individual e os dois pontos para o Flamengo. E ele foi, inclusive, finalista do Bob Cruz Award, aquele prêmio, que é para o melhor armador do NCAA. Roubou o Livinha. Rouba a bola. Contra-ataque. Lá vem o Livinha. Rouba o Livinha. Parou na cabeça do garrafão. Timo Kiki pediu. Scott Maka. O Kiki. Scott rouba a bola. Vem Flamengo. Mike. Jaú sozinho. Para a cravada. Nessa jogada que se iniciou com ele. E agora ele acaba errando. O Scott Machado tem cravada. Sim. Do Travely Quinn. Também não cai. É a segunda do Scofield ali debaixo que não cai. Rouba a bola do Travely Quinn. Vem contra o Malby. Abre com o Scofield. Agora vai o passe ao... Não cai. Rebote com o Brandon Williams. Avança o ataque que finta. Vem para o lance individual. Williams. Falta e cesta. Mas é, o Livinha mostrando o trabalho ali. Filippovich corta. Volta o jogador com o Coelho. McClung. Sozinho lá vem McClung. Na bandeja. Chegamos a 4.37. O passe rápido ao Coelho. Esse movimento é Scott Machado. Ganhando minutos importantes. Ficando em quadro há bastante tempo. O Mota ali debaixo da tapeta. E os dois pontos. Joga para o lado esquerdo do Quinn. Faz o passe ao Plowden. McClung. De volta ao Scofield. Boa marcação do Flamengo. Quinn. Tiro de fora. Tiro de 3. Rola boa para o Fla. Passe picado bonito ao Coelho. De volta ao Scott Machado. Chega e chuta. De 3. Pontos Flamengo. É um cara que a gente acompanha faz muito tempo no cenário nacional. Inclusive com o Selecão. O passe a ponte aérea com o Travely Quinn. E o Caio com 19 anos. Enquadra agora. Mota também, né? Jovem também. 20 anos apenas. Olivinha vem para o arremesso de 3. E a vitória do Magic jogando no Amway Center. 109 a 76. Ponto final na Flórida.